Boas Pessoal! Aqui é quem fala o canal na hora da... Eu gostava de fazer aqui um vídeo... Pocanão! E hoje como eu disse os dois carros... Temos aqui o original... Temos outro... E agora vocês devem escolher... Então vou fazer os defeitos... Não, os corretos... Defeito... Correto deste... É que prende aqui mais... Aqui mais... Há um pequeno problema... É que nem todos os telefones... Conseguem caber aqui dentro... É um defeito... Também... E pelo lado positivo... A maioria dos telefones consegue... Mas os telefones mais pequenos... Que tem Cardboard... Que é compatível... A App Cardboard... Não... Podem... Ser compatíveis... Aos... Aos... Estes Cardboards... Agora veremos os próximos... Agora este é diferente pessoal... Porque este aqui... Dá para todos os telefones... Ou seja... É compatível... Mas tem um defeito... Deixa eu puxar... É aqui pessoal... Aqui pode sair o telefone... Mas como a Google... Queria usar... Colocassem aqui os headphones... Para aqui... Para... Que as pessoas ouvissem... Enquanto... Viam-se alguém... Então este é um defeito... Mas este também tem um defeito pessoal... É que se aqui contar-se... Não consegues... Estar a clicar nos botões... Uma coisa... Que... No outro... Consegue-se fazer... Assim... Com... Isto... Isto é... Basicamente um imã... Que vem nos óculos... Quando se compra... Eu encomendei neste caso... Porque cá em Portugal... Só há este... Lá nos rumbo... Não consigo meter isto direito... Já vou... Perfeito... Bem... Continuando... Isto também não é o único defeito que estes têm... Ah não... Por acaso não... Ah... Pois é... Muitas queixas... Falado pelo mundo... Ah... Já agora deixem-lhe no link... Se querem... Saber como é que se monta... Que eu... Que eu monto... Para vocês... Tudo por vocês... Aqui... Pessoal... Aqui mesmo... Esta parte é ruim... É má... Isto eu estava a falar brasileiro... É má... Porquê? Porque pode... Porque... Magoar cana de nariz... Aquilo ali... Não sei se vocês estão a conseguir ver bem... Isto aqui... Cá dentro... Graças... Isto aqui... Cá dentro... É um defeito... Para... Que tem... Agora... Estamos a vocês escolherem... Se vocês escolherem... Este... Deve ser... Deve ser... Só porque... Estes são... Mais... Coisa... Mais... Melhores... Para as canas de nariz... Mas estes são melhores... Em tudo... Estufo... Só tem apenas... É para acontecer... Quantos defeitos... Opa... Tem apenas... Dois defeitos... E aquele tem... Um... Dois defeitos... E três... Porque aqui... Pessoal... Devia haver aqui... Uma... Simples... Que eu tive de retirar... Porque sai sempre... Um defeito que acontece em todos... Os VR... Destes... Por isso... Não... Escolhem... Só este... Porque este... É de plástico... E aquele papelão... Este... Aguanta-se mais numa queda... A porta... Então... Deixem um like... Se curtiram... Subscrevam o canal... Fiquem bem... E até à próxima...